Mais uma partida entre Edilson e Eduardo Eduardo e Edilson, irmãos Edilson está aí, quem quer uma partida? Bom, outra batalha, hein? Não está rodando? Não está rodando? Agora está jogando cuidado, hein? Amor de Deus, o pessoal mexeu demais Hã? O pessoal mexeu demais Oi? É louco, rapaz Não é muito louco, não tem que se informar O pessoal veio louco, não tem a cara, é marcado, é marcado, é marcado Não tem a cara, é marcado Não tem a cara, é marcado Tá difícil? Tá bom Tá difícil? Dá nada Olha aí, olha aí, olha aí Rodou, rodou, uma carinha É, mas é porque é sinuca, hein? É o canal, vocês aqui derrecarem Edu, que não esquece, não, você vai Eu tô falando, eu não perdi um, nem a Paulo, não pegou É, 5 e 43 Exatamente, 4 e 17 para 5, passei É Ao vivo o canal Sinuquim do Recanto É, Eduardo, tá quieto aqui, hein? Pediu certo aqui, aqui tu vai dançar, hein? Jogou defendendo, escondendo a bola, fechando a boca Edilson vai tentar matar, vai tentar matar um agora Matou E a partida continua, em aberto Opa, ele tentou matar uma, mas não deu certo, hein? É disso que vai jogar Qual a partida, ele tentou matar uma com a outra Não matou, mas deixou a boca O canal Sinuquim do Recanto é vivo Agora eu vou com muito cuidado que não conseguiu matar a bola É o parafuso na área Segurante do Jairo Eduardo Eduardo Que é isso? Pula disso, passou a bola, hein? Já ganhou a primeira, hein? Segunda partida, ele tem Eduardo, Edilson Olha, ele colocou a bola na boca É porque eu tomei a bola Tocou muito bem, Eduardo Ele tá acabando com a bola dele, agora tem uma E matou Ah, não, tem mais uma aí Tinha duas, já matou Tem uma agora só É, Eduardo, Edilson A partida continua, Eduardo, Edilson Mas tem o filho do bichão do professor Olha aí, Edilson Olha aí, Edilson Olha aí, Edilson Olha aí, pedindo a bola de graça E ele mata a bola dele, ele mata a outra Vai fazer gracinha e vai perder o jogo Já por causa disso, hein? Olha aí, pedindo a graça Vai gracinha pra tu ver Tu me pede Olha aí, Edilson 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 E aí, Edilson Melhor de três Hã? Melhor de três Tá com a zero com a ele É, meu, eu tô com a melhor de três Tá com a zero com a Edilson É isso Mas o que ele tá fazendo, ele já perdeu uma, hein? Eita, vou que joga, falou Mas, mas, é que joga muito, eu quero fazer E agora, Edilson E agora, Edilson Derrubar a bola, né? É, não dá chance para ele É, Edilson É, Edilson Esse cara é muito fofo, hein? É, queria matar a bola difícil, hein? Queria matar a bola muito difícil, hein? É, Edilson É, Edilson É, Eduardo O cara levantava, mas Dificou o jogo um pouco Depende de eu jogar dois dias agora E agora Mentira! Deu do sonho! Deu do sonho! É, vai jogar dois dias, a vez é disso Errou, Edilson Errou, Edilson Pode ter sido Mas colou a bola, dificultou É, Edilson É, Edilson É, Edilson Tô tentando matar mais É, Edilson Tento matar mais Deu do sonho É, Edilson E aí Para que se...